Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaida Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaida Lembrei daquela sexta-feira Os vizinhos charopando, passando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas letras Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Me deixa longe dessas leis sensual Mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaida Lembrei daquela sexta-feira Lembrei daquela sexta-feira Sexta-feira E aí Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho